O chefei já volta ali ó, vai se fuder Poxa, parece até se fungir Cachorra Ê, já f*** Fica amarrão, tá? Chega aí, poxa Chega aí Chega aí, velho, pra amarrar o sapato, me lembra aqui, velho Segura aqui, velho, segura aqui, pô Porra, namorão, cê é do meu amarrão Pra que, pra quem? Pra amarrar o sapato, velho Você também, você não confirmei, não é? Você é nerdão. Você tá doleado por quê, velho? Não, pô, você pegou na bosta aí. Olha, mano, você é nerdão, velho. Como é que você faz isso, velho? Você me dá uma nega de bosta assim, me dá de bosta, velho? Isso já aconteceu com você dez vezes, já? Você não acorda ali. Você também fica fazendo isso, você parece um demônio, velho. Ô, velho, demônio o quê, velho? Calma, você também não é foda, pô. O garoto de perto do Bahia, velho, conta aí, pô. Ó, eu vou te levar pra gente fazer um bagulho massa. O quê? Pô, comigo ali que você vai, velho. Tem que estudar aí? Caralho, né, tu ser a sério, velho? Listo demais, cê é de sério. A gente vai falar de mim, velho. Pô, diabó, você toda hora me pergunta, né, velho? Pô, eu vou lhe falar na hora, velho. Pô, você é nerdão, você é nerdão. A cola tá linda, velho. Você é nerdão do caralho, velho. Ainda tá com cheiro de bosta aqui, ó. Por que ela deu a mão, velho? Não, né, velho. Então, Jamanta, como é que cê quer que... Graça, velho. Bora, velho, a gente ia pra onde mesmo? Bora, velho. Pô, você também tá bom? Be alright. You're the children crying. One more. You're the children... Aí, Jamanta, tá te dizendo, velho. Aí, a gente vai chegar lá. E vai fazer um coisa de uma rada, velho. Aí, tá ligado? Aí, tem que... Cadê o cara? Pô, Jamanta, é desgraça? Cê tá aí? Ô, ela é nerdão, mas o quê? Nossa, ela é nerdão. Olha a palavra aí. Qual é, bro? Que lugar do paradão é aí, meu irmão? Qual foi, rapaz? Oxi! 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 Só morre, mas... Mas nem o computador, ué. Que desligaram, ué. E foi, ei! Jamanta, é nerdão? Chega pra cá, porra! Desgraça o celular, nie meer, né, Lâo, mais ouve. Chega pra cá, ué. Fundar na palayford. Que desgança, ué. Como e que cê me leva pra fazer a negócio daquilo lá? Um homem cheg cứ lá a retardora, reclamando comigo pra poalar... Mas o Perfecto do Quốc, ué. Pô, ué, ué? Acredito! Você não viu foi nada, então o cara lá quer ficar cheio de olho quando toca na casa dele lá, velho. Oi! Hum? Mano, não vou não, velho. Eu vou querer ver, é boa, velho. É de 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 boa, velho. Sei lá, é de boa, velho. Ó, Jamanta, você também é medrosão, velho. Eu não quero ir não, velho. Você é medroso com as grandes. Sim, daí, foi boa, velho. Você nunca tá morrendo na sua vida, não, velho? Ô, eu não quero ir não, velho. É de boa, você também não pode. Eu não quero ir. Ô, Lu, cai! Ô, Lu! Quer pagar a internet? Vamos embora. Oxe, quem é, velho? Que negócio é esse? Oxe, quem é, velho? Oxe, Deus é mais, velho. Que parada estranha é essa aí, mano? Não, Deus é mais, Deus é mais. Ai, velho. Bora, velho. Bora aqui, ó. Ele não vai reconhecer a gente não, maluco. Mas olha aí. Menino, você é barrinho, velho. Ô, Jamanta, você sabe? Ele vai me reconhecer também? Ele vai me reconhecer. É? Ô, Jamanta, em vez de ajudar o cara, o Jamanta tá me criticando. Mas eu sei que eu não vou fazer nada. Porra, mocha! Olha lá, baixo agora aí. Ô, Lucas! Vem apagar a Sky! Porra! Porra, qual foi, velho? Isso aí não é normal não, estranho, velho. Deve ser alguém, velho. Deve ser alguém, velho. Eu vou verificar esse negócio agora. Oxe, qual foi, velho? Ai, maluco. Tá foda esse negócio todo. Duas vezes esses caras assim já. Tá foda, maluco. Porra, maluco. Esses caras aí, eu fui criança ou sei o que? Se eu pegar aqueles caras, eu vou massacrar esses caras. E o mesmo horário, eu vou esperar eles a minha de novo. Esse mesmo horário, velho. Na moral mesmo. Tá foda, velho. Tem problema, não. Amanhã eu pego esses caras. Quando eu pegar esses caras, eu vou arrebentar. Todo dia esse mesmo horário, eu tô retado. É dignado da vida aqui, velho. Que legal, velho. Ô, velho, parece que eu pariu. Porra, diabos. Você também é foda, me vai lá, porra. Parece que pariu, velho. Ô, meu, não tá adiantado. Peguei esses caras agora, velho. Isso aí. Porra, me rumo. Eu vou te chamar, pera aí. Luta, vai! Ô, Luta! Morreu, vai! Mano, vou embora e vai pra cá Hum, rapaz, já sei quem é, rapaz Aqueles dois descarados que eu faço pesquisa lá E mano, é brincadeira, rapaz Olha só Rapaz, olha eles, dois descarados Não, rapaz, olha o cara ali, meu cara ali, velho Pua, velho Pua, velho, acho que ele veio a gente Pua, velho, minha mãe, acho que ele ia querer matar a gente, velho, agora, velho Não sei, velho, vou embora, velho Vou, velho Vou embora, abaixado, velho Esse nem vai matar a gente, velho Mas a gente mora lá embaixo, será que dá pra gente ir assim, abaixado até lá? Dá, velho, então bora Mas já sei, velho Vou aqui dentro e vou pegar esses dois descarados agora Qual foi, velho, daquela maluquice de ontem, velho Que a gente tava aprontando lá, velho Calma, velho, o cara não vai descobrir nada, você é maluco, velho Eu só é barriga, velho Ah, e qual foi, velho, foi trabalho? Não, pô, foi fazer trabalho Ah, pô, se você ia fazer trabalho, eu ia fazer pesquisa aqui, velho Fiquei É, morro, pô Demorou E aí, mano? E aí, mano? Boa, mano Fica aí, é, bora Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí O que é isso? O que é isso? Se ele disse que eu vendia, eu falo isso Pô, aquele bicho é otário Lembra agora que eu bato na porta daquele bicho mal? Sim, rapaz, você vai vender? É, tem de pibetinho Ah, vai cá, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Nada, rapaz, que raiva da porra Eu tava com esses caras aqui, esses caras, eu vou pegar esses caras Eu vou matar esses caras Eu tô retado aqui, que desgraça, na moral Porra Olha o cara aí Olha o cara aí, velho E agora, velho? Porra, não sei, velho, não sei, não sei Vai embora, velho Eu falei o que, rapaz, que eu tô com a parada lá, ele tá procurando quem tá retado com a gente Você falou o que, velho? Eu que falei pra você, velho Eu que falei pra você, velho E agora, velho? Não sei, velho Porra, Manoel, você não viu os caras, velho? Porra, tem uns caras aí, que desgraça Um neguinho, fortinho, troncudo, velho Não vi, não E um do cabelo meio loiro, velho Não sei o que, uma tatuagem assim no pescocinho, velho Não, não vi, não Porra, eu quero pegar aqueles caras, só pegar aqueles caras, maluco Eu vou quebrar a cabeça desses caras, maluco Agora eu tô com a raiva desses caras Você nem sabe, cara Porra, Manoel, você tá meio estranho, cara Como foi de medo, cara? Não, não tem ninguém ali, não Não, ali não tem ninguém Puxa Acho que ela tá apontando pra gente ali ali Porra, Manoel Eu vou te matar, velho Porra, Manoel, você tá estranho pra caralho, cara O que é que tá acontecendo com você, irmão? Não, não tem ninguém ali Você tá estranho pra caralho Eu nunca mais vou ter apontado na minha vida, velho Que caralho Que caralho, gente O que é 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 um crime Sai de situação, não sai de vez não Não sai de vez não Porra, porque saiu doito leque Esse cara tá pra ir, velho Respeitado é que tá fazendo ele tem ninguém aí Porque os caras tá ali, rapaz Como é que é que é que é esses caras? Só vai ver esses caras, rapaz É que é um crime de parada que é os caras Rapaz, brincadeira, eu vou pegar esses caras Eu vou comprar um renor, eu vou matar esses caras tudo É que é que é que é Olha o vento aí, pra ele ter seu vento, ai Sai Júlio aí, sai gente, sai, sai Vai, Lucas As vada aí, todas as que a gente ia gravar aí, essa rua tava deserta Tinha porra nenhuma, mas agora Olha meu pai aí, ó Ai, te liga pra porra nenhuma E aí, meu pai Parece o meu pai de Fernanda É o pai de Fernanda Vira aí, meu pai de Fernanda Fernanda assiste, né Beijo no meu pai Beijo no meu pai Fernanda assiste, né, então, o pai dele aí, ó Qual é, bro? Que lugar do Paraná é aí, meu, meu? Qual foi, meu pai? Oxi Acho que me ligaram pra porra de coitador Rapaz, rapaz, rapaz Meu computador, ué, que me ligaram, ué Rapaz Aí, velho, nunca mais, nunca mais me enrolar essas ondas, rapaz, eu vou... Foi mal, velho, eu não vou perturbar mais, não, prometo, velho. Você vai perturbar mais do quê, velho? Você sempre fala isso, você fala isso na verdade, velho. Vamos usar, eu vou pegar a fula. Puxa! O cara foi pegar a fuga, velho, rapaz, velho. Rapaz, velho. Vem, garota! Vai seguir por dentro!